Música Os tecidos para estofados ficam no andar superior da loja e também são muito variados. Vamos começar sabendo a diferença básica entre o tecido para cortina e o tecido para estofado. Veja só! Música E a diferença do tecido de estofado para o tecido da cortina é que os estofados, a metragem dele é sempre com 1,40 de largura. Ah, isso é importante! Isso é um padrão de tecido para estofado. Você não vai encontrar um tecido de estofado com 3 metros de largura. Sempre 1,40 de largura. Porque não tem como, né? O estofado precisa de emendas para se configurar. Então, não há necessidade de ser um tecido tão largo. Exatamente! E você consegue inverter, né? O tecido sem que fique aparente a emenda no estofado. Aqui é um veludo. Aqui também. Vocês têm essa trânsula, lembram? O chinilha, né? Sim. Que era um tecido bem utilizado para estofado. Saiu do mercado, né? Mas... Ele não está mais sendo utilizado, o chinilha? Chinilha não. O chinilha saiu de linha. Saiu de linha. Saiu de linha. E era um tecido excelente, né? Nossa! E como? Eu só usava o chinilha. É. Agora eles estão com essas tramas de chinilha, né? Aham. Mas é um veludo. É porque talvez seja o mesmo fio, mas não tem mais aquela trama listrada do chinilha tradicional. E o chinilha não tinha essa dublagem atrás, né? Olha, que os tecidos de estofado hoje vêm com essa dublagem que traz mais resistência ao tecido. O chinilha por si só já era um tecido mesmo bem resistente. Sem necessidade dessa dublagem. Certo. Então aqui a gente começa os tecidos mais encorpados, utilizados para estofados. A gente vai começar aqui com dois que a textura deles é parecida. É o suede e aqui do lado de trás o anudo. É. O toque dos dois é muito macio, né? A diferença principal é que aqui o suede ele marca. Você consegue pentear o estofado, digamos assim, né? Você passa a mão e ele marca. Ele forma um desenho. Em todos eles. E o veludo não tem essa característica. O veludo... Ele marca mais alto. Ele pode até marcar um pouco, às vezes, mas não é tanto. Não é uma coisa tão forte como o suede. E ambos têm essa textura muito suave. Você pode ser mais aveludado, né? É. Outra diferença importante entre o suede e o veludo é a resistência. O veludo é mais grosso, portanto, mais resistente. O que impacta no seu preço também, normalmente mais elevado. Aqui, eu geludo os estonados. É como se fossem feitos mais molhados, né? veludo estonado muito bonito tem uma textura aqui a gente tem camurça então o toque da camurça é também um toque levemente veludado, mesmo ela tendo essa estampa, essa padronagem que lembra um couro ela não tem aquele toque frio do couro, é um toque muito aconchegante, muito acolhedor para o sofá isso é muito importante com certeza não é aquele sofá que você senta e ele gruda é um couro mais estonado ele tem um toque suave uma camurça e aqui você consegue ver mais a mescla fica mais manchada aqui são os couro sintéticos então ele é um ele tem uma dublagem atrás mas o revestimento é um polímero, um PVC normalmente e com uma textura que realmente simula o couro e aqui aquela camurça que a gente viu aqui aparece como um couro então o toque aqui é um toque frio você sente o toque do parece o couro o toque do plástico que está fazendo o acabamento aqui são linhos que daí são linhos mais grossos do que os que a gente viu lá embaixo são linhos específicos para revestimento também para estofado tem que ter o linho específico para estofar aqui também a linha mas é uma trama já um pouco mais rústica mais opções de linho para estofado e é um tecido você sente a resistência dele a diferença dos tecidos lá de baixo são 100% algodão mas ele é impermeável de fato então é o alquablock? esse não serve a ser o alquablock porque ele é impermeável mas para a área interna ele não é resistente para ficar exposto a sol e chuva ah, entendi tem duas opções de impermeabilização tá então ele é um tecido de algodão impermeável não é o alquablock não é o alquablock o alquablock ele tem a resistência a água e as variações de intempéries então o raio UV também é exato perfeitamente entendi então tem várias opções de estampas né o alquablock é um tecido 100% algodão né Patrícia? isso 100% algodão e esse sim é impermeável para a área externa né então como você mesma disse ele comporta as diferenças de estágios lá de de raios UV né as intempéries então pode chover pode ter sol pode ter vento e ele se mantém e ele tem estampas bem vibrantes assim justamente por causa dessa finalidade ele é para áreas externas esse pessoal usa bastante mais para praia né praia jardim jardim exatamente você vê que apesar de ser 100% algodão a textura dele parece uma lona ele é um tecido até o barulho que faz ele é um tecido diferente parece uma napinha exatamente isso torna mais mais prático a manutenção dele né você pode passar uma escovinha né com água e sabão neutro nenhum tecido para revestimento você pode colocar alvejante álcool nada disso que danifica o tecido então sempre água e sabão neutro é o mais recomendado para manutenção diferente também que esse tecido ele já vem com impermeabilização de fábrica então a durabilidade da impermeabilização dele é interna né até ele acabar os demais tecidos para revestimento quando você passa o Scott Guard que é um produto que você compra para fazer a impermeabilização a durabilidade é menor né então quanto mais você limpa mais você tira o produto não é o que acontece aqui o jacar tem como característica assim mais marcante o fato da estampa aparecer no lado direito e no lado avesso porque realmente é uma mescla de fios não é uma pintura não é uma aplicação em cima do tecido e o que você vê no rolo aqui é sempre o avesso né Patrícia a maioria das vezes ele vem sempre enrolado o lado correto para dentro do rolo né então o lado correto desse tecido seria esse aqui isso e eu posso utilizar o avesso também pode o jacar te dá essa duplicidade né você pode escolher a estampa que você quer utilizar tanto o lado certo como o lado do avesso e é um tecido bem requintado também ele é mais grosso né olha que bonito esse realmente fica um tecido dupla face o jacar você também dependendo do top do tecido você também pode utilizar para fazer chales de cortina tá a finalidade específica é para revestimento mas você também pode mesclar e usar uma cortina quando você quer um chale mais pesado uma coisinha ele esses são jacars de 2,80 de largura mais para cortina então o jacar para cortina ele pode ser estampado mas ele pode ser liso também mas ele mantém a característica de ter a dupla face digamos assim aqui embaixo você consegue ver um trio de composites sempre vem com essas opções de composição um estampado um listrado e um mais liso essas aqui já são sarjas são tecidos 100% algodão mas utilizados para fazer capas de sofá essa é a finalidade delas tem diversas cores sempre lisas então para finalizar esse aqui é um tecido que o pessoal chama ele de antigato ele é um buclê que tem uma textura bem característica dele e que segundo o pessoal comenta os gatos não conseguem puxar fio como em outros tecidos esses tecidos mais lisas que tem o veludo o gato não vai conseguir pôr a unha para puxar fio só que o veludo por ser mais delicado provavelmente a unha do gato vai danificar a textura do tecido com a perna e esse daqui por ser uma textura um pouco mais rústica parece que vai ter uma durabilidade maior eu não testei ainda pretendo testar lá em casa e der certo um pouco para vocês ok obrigada para a turista pela sua participação por ter nos informado de uma série de detalhes importantes eu convido novamente vocês a virem conhecer a loja porque o tecido você precisa sentir você precisa de um tato não dá para só olhar não é só uma câmera você tem que sentir o que se e se os alunos vêm aqui na loja alguma outra amostra também né Patrícia então dá para fazer uma composição uma cartela para um ambiente por exemplo e você faz a amostra dos tecidos daquele ambiente para mostrar para o ambiente isso é bem importante o que é o tecido convido todos a conhecer a loja e com isso a gente encerra essa nossa dieta aqui hoje bom pessoal com isso nós encerramos a aula de hoje espero que vocês tenham gostado e que possam ir até a loja conhecer os tecidos de perto as informações de contato da loja serão fixadas no final desse vídeo até a próxima o que é o que é o que é o que é Obrigado.